Para empresas com a necessidade de monitorar sua carteira de projetos, o Fast BI Project Management é um pacote de soluções para a gestão de projetos da sua empresa. Desenvolvido na plataforma SAP Cloud Platform, homologado com o selo SAP Qualifier, a solução é pré-configurada e conta com uma implementação rápida, a partir de seis semanas. A Delaware é uma empresa global, presente em 12 países, que oferece soluções e serviços avançados, auxiliando clientes na transformação de seus negócios. Com o Fast BI Project Management, é possível otimizar sua gestão de projetos, permitindo o acompanhamento do fluxo operacional e financeiro durante todo o ciclo de vida de cada projeto, com indicadores inteligentes, como status, margem e rentabilidade em tempo real. Nossa solução permite acompanhar em uma única página o estado atual de cada projeto, bem como comparar sua performance com o portfólio da empresa. Os gestores podem monitorar sua carteira de projetos, acompanhando as variações realizadas contra o planejado, fazendo controle de horas e custos por WBS e recurso, além da gestão de faturamento por projeto, permitindo assim a atuação imediata. Para mais informações, entre em contato com os nossos especialistas.